Eles trocam tiros com a polícia depois de roubar uma mulher. A vítima havia capado de sair do trabalho, teve a bolsa e o celular roubados por dois homens. Olha isso, gente. Eles estão usando arma pesada e depois vão pra cima de policiais pra fazer aquela batida de carteira. O punguista isso aqui, mas não interessa, né? Ou a turma do cavalo louco. Já estão fazendo isso até de carro, param de carro, descem pra furtar qualquer coisa. Pra roubar aí, no caso, né? Porque dão voz de assalto. Os bandidos estariam realizando vários assaltos na região quando foram abordados pela polícia. Um dos assaldantes fugiu de carro e o outro tentou escapar a pé. Esse que tenta escapar a pé, segundo os policiais, ele trocou tiros e acabou sendo morto. Ali no local. Então você veja, estão indo pras regiões, fazendo arrastões. Claro que uma hora a polícia avisada deram de frente com esses bandidos. Um fugiu e o outro acabou morrendo. Você vê que nas histórias que nós estamos te contando agora, se a gente for na ponta, colocar na ponta do lápis. E aí o Ministério Público acompanha tudo, principalmente o GAECO. Faz todas as investigações. Aí acompanha as investigações das ações policiais. São três. Em duas ações, três criminosos mortos em troca de tiros com os policiais. Daqui a pouco você vai ver dentro do...